Música No quadro City Tour de hoje nós vamos viajar pelo Quênia, vamos conhecer Nairobi, o nosso convidado especial de hoje, nada mais nada menos do que ele, Igor Leite, esse empresário de sucesso aqui em Teresina, que prazer receber você aqui no Slim. Muito feliz, parabéns pelo programa, tô sabendo várias novidades, tô muito feliz de estar aqui. Que bom, Igor, falar dessa experiência que você vivenciou de poder conhecer uma região da África do Sul, vamos começar a falar o que mais te chamou a atenção, pra quem vai, qual que seria o primeiro ponto de início da viagem? Na realidade, eu tinha um sonho desde criança de ir pra África, né? Então, a porta de entrada da África pra mim foi a África do Sul, eu fiquei alguns dias na África do Sul, em Johannesburgo, e de lá eu parti pra Nairobi, porque o que eu realmente queria na África era vivenciar dias com uma tribo africana. Foi com esse foco? Onde eu fiquei com esse foco? Eu exatamente queria vivenciar e saber da cultura local de algumas tribos da África em geral, e eu consegui achar essa tribo em Nairobi, no Quênia. Bacana. O que mais chama a atenção pra quem vai ao Quênia, em se tratando das pessoas, da gastronomia, o que você pode dizer de uma forma geral? Um povo extremamente educado, um povo globalizado, vi bastante pobreza lá, o que me chamou bastante atenção foi ter conhecido a maior favela do mundo, que fica em Nairobi, no Quênia, com mais de 2 milhões de pessoas, e isso foi incrível, ver o sorriso das crianças, ver como eles notam a nossa diferença em relação a eles, de comportamento, o que me chamou bastante atenção foi ter passado 3 dias pra chegar nessa tribo africana. É uma aventura incrível, que são os bonsais. E detalhe, gente, eu não falo inglês, né, e meu grupo de amigos tinha duas pessoas de Dubai, tinha duas pessoas da Noruega, e tinha uma pessoa de outro país europeu, que eu não tô lembrando, mas gente, foi incrível o cuidado que ele tinha comigo, e como estamos globalizados, que através de gestos nós podemos descobrir o mundo. Você falou agora através de gestos, uma das fotografias mais marcantes do Igor é exatamente com crianças, que você vê que isso realmente toca o lado mais humano, a sensibilidade aflora mais. É, eu sou o tipo de cara que eu adoro conhecer os lugares mais incríveis que existem no mundo, eu viajo bastante, e algo que me tocou muito foi ter chegado nessa tribo e ver como há milênios eles cuidam da cultura deles e como eles se respeitam, né, eu entrei naquela tribo super simples, com casinhas feitas de maneira super rudimentar, sabe, e ver crianças, porque eles trazem típicos incríveis e coloridos, foi o que mais me chamou atenção. Mas lá da gastronomia daquela região, é bem diferente da nossa? É outra realidade, sem dúvida alguma. Lá eles têm um prato chamado kebabes, que são feitos com cabritos, e eles trabalham muito com agricultura, então eles fazem muita batata cozida, eles trabalham, eles têm uma influência muito forte na cozinha hindu, na cozinha europeia, eles fazem um mistureba danado, que é incrível. Em relação aos pontos mais, digamos que, característicos de quem conhece aquela região, quais são os pontos que quem realmente vai até lá não pode deixar de conhecer? Primeira dica para quem vai à África, esqueça compras, né, a África não é um destino para compras, a África é um bombardeio de experiência cultural e humanitária, acima de tudo. A pobreza é algo que eu consigo ver beleza na pobreza a partir da hora que aquilo para mim vira poesia. Detalhes, né? Detalhes, eles são muito detalhistas, você vai chegar, não vai ver grandes fast foods, você não vai ver luxo, você vai ver cidades super pobres, e questionar... Você tem que estar bem disposto a viver essa experiência. Sem dúvida alguma, você vai para vivenciar o momento, não para consumir, que muita gente viaja para consumir, no caso eu tenho um olhar mais especial para as coisas. Bacana. E hoje, Igor, como é que está a tua vida? Você já está, a gente já voltando para essa realidade do empreendedorismo em Teresina, sucesso total, final do ano chegando, já tem em mente aí para onde é que você vai viajar para curtir Réveillon? Na realidade, na realidade a gente viaja para trabalhar ao mesmo tempo, e todas essas viagens servem como experiência de questão de ver estampa, de ver detalhes. Eu sempre busco lugares de Réveillon que eu posso trabalhar também para poder trazer uma bagagem cultural. E útil e agradável. Sempre, 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 sempre. Não decidi ainda, mas vai dar tempo de decidir uma coisa legal. Igor, olha, parabéns, mais sucesso para você, que o Igor sempre é um grande parceiro nosso, desde o começo do meu trabalho, por exemplo, posso dizer isso, e é sempre um prazer recebê-lo, e sempre que tiver novidades, o programa Slim está aí, de portas abertas para você. Um prazer é todo meu, um grande profissional, gente, adoro trabalhar com você sempre, ao máximo. Que bom. Valeu, parabéns pelo programa Slim. Obrigado, para você que está em casa, ficamos aí conhecendo um pouco mais sobre as curiosidades da África, do Sul, do Quênia, e a gente vai voltar mais vezes para trazer mais detalhes e ainda conhecer novos lugares. Esse foi o quadro City Tour para você, aqui no Slim. A advogada Karenina Tito, que reside atualmente na Europa, está em tour pelo Brasil com o filho, o arquiteto Rafael Tito Veras. Na foto, eles estão em Jureré Internacional, em Santa Catarina. Os irmãos Lívia, Daniele e José Cláudio Claudino estão em temporada de férias. Aqui, um registro pelos Alpes franceses. A empresária Lúcia Souza reuniu os funcionários para a tradicional confraternização. Aqui, um registro com o esposo e as filhas, Patrícia e Daniela. Um registro do cardiologista Nageli Lima, que esteve em reunião com a Rede de Saúde Municipal e Estadual para traçar os novos programas de saúde. E o empresário Felipe Malti, com sua esposa Yuska Freire, comemoram as prévias de Carnaval do Malti Restobar. Agora, no Slim, a gente vai falar de uma prática esportiva que reúne uma série de treinos funcionais e que está super na moda. Eu estou falando do CrossFit, que é uma atividade que proporciona muitos benefícios para a nossa saúde. E eu vou conversar agora com o João Batista, que é, na verdade, um treinador de CrossFit e vai falar para a gente, CrossFit, primeiro, quais são os principais benefícios proporcionados por essa prática esportiva, João? O CrossFit, ele é uma atividade que é bem dinâmica e sempre trabalhando com um corpo como um todo. Então, você acaba aqui, ganha aquela simetria, você vai emagrecer, mas também vai perentrofiar. Os exercícios, você trabalha com levantamento de peso, com a ginástica, faz a corrida. Então, é uma mistura bem dinâmica que deixa o treino mais interessante. A gente observa que é um treino que é extremamente dinâmico, né? Exatamente. A gente vê, tem vários atletas, lutadores e tantos ciclistas. Também tem os famosos aderindo à atividade, a dona de casa ou adolescente. Então, é uma coisa dinâmica, engloba todos os públicos e é bem interessante. Por exemplo, você que está em casa, às vezes tem aquela desculpa. Ah, eu não posso fazer, eu não gosto de fazer academia. Eu quero procurar uma prática esportiva, mas eu não suporto a academia. CrossFit é uma excelente gestão. Sim, é uma opção muito boa, porque a gente não vai trabalhar só com aquela coisa do isolado, da repetição, do resistido. Você também é uma atividade em grupo, então, você está fazendo a atividade com o seu colega. Acaba que vai lhe estimulando e é uma opção muito boa que você está procurando. Um treino mais geral, mais complexo. Isso, exatamente. É uma coisa bem completa. Qualquer pessoa pode fazer? Isso, a gente tem que só analisar. A gente trabalha aqui com avaliação funcional, então você vai estar chegando, fazendo avaliação. A gente vai poder ver os pontos que têm que ser mais trabalhados, para você estar podendo acompanhar o treino com a turma inteira. Como é que funciona a prática do CrossFit? Uma aula dura em média é o quê? Uma hora, mais ou menos? É, exatamente. A gente sempre tem as turmas que começam de hora em hora. O treino se divide em três etapas, que é o aquecimento, a parte da técnica e a tarefa do dia. Então, a gente trabalha com exercícios de mobilidade, trabalha com, como eu falei, a questão do LPO e exercícios de ginástica. A gente observa que, por exemplo, durante todo o treinamento, o praticante nunca fica parado. Ele sempre está fazendo um movimento ou intercala, o que torna o treinamento cada vez mais dinâmico. É, exatamente. As tarefas são dadas, às vezes, para fazer por tempo, às vezes, por quantidade de rounds, que é as repetições que você passa por cada exercício. Então, é sempre um desafio para o aluno. Bacana. A gente observa que, assim, não existe também limite de idade. Qualquer pessoa de qualquer idade pode praticar. É, exatamente. O CrossFit até está se popularizando muito por essa questão de ter a pessoa da terceira idade. A gente vê na competição do CrossFit Games, que tem as categorias Masters, que são pessoas de terceira idade, mas ainda muito bem condicionadas. Então, isso é bem interessante. Quais são os principais benefícios proporcionados pelo CrossFit? Porque, geralmente, a pessoa procura praticar. Acredito que o emagrecimento seja uma das queixas mais comuns. É verdade. Muita gente procura o CrossFit buscando emagrecimento. Mas, como a gente falou, ele trabalha nas três vias metabólicas. Ele quer trabalhar as dez capacidades físicas do corpo humano. Então, ele quer te dar aquele condicionamento físico básico geral para você realizar qualquer atividade. Seja do dia a dia, seja uma luta, seja uma corrida, uma caminhada. Você estando aqui, você vai estar bem preparado. Eu começo a praticar o CrossFit. Demora muito tempo para você já ter um resultado. É a curto prazo, você já percebe logo. O resultado, ele já é bem imediato, assim, em relação a várias outras atividades também. Já no primeiro mês, a gente já nota uma mudança na composição corporal e no condicionamento cardioraspiratório do aluno. Perde bastante gordura também. Perde. Inicialmente, você chega a emagrecer bastante. E aí, com o passar do tempo, você aprendendo os movimentos de levantamento de peso, você vai ganhando aquela musculatura, ficando um corpo bem definido, bem simétrico. Quanto tempo, por exemplo, uma pessoa que vai praticar o CrossFit, ela tem que praticar todo dia? Ou existe uma quantidade mínima por semana para ela poder já conseguir obter esse resultado? Inicialmente, a gente, se uma pessoa for sedentária, a gente dá recomenda para ela fazer umas três vezes na semana, aquela coisa mais adaptativa, né? Mas, com o tempo, a pessoa vai gostando, vai tomando gosto e, assim, o condicionamento melhora bem rápido. Então, ela passa a fazer cinco vezes na semana e, daqui a pouco, ela está fazendo mais e não tem como. É assim mesmo. Bacani, olha, recentemente aconteceu um campeonato de CrossFit em São Paulo. Reuniu uma turma bacana. Aqui de Teresina, o João foi com uma equipe e conquistaram o sexto lugar no Brasil. É, exatamente. A gente foi lá no Monster Games, a etapa São Paulo. Era uma equipe de todo o Brasil e tinham 50 equipes, se não me engano, na nossa categoria. A gente conseguiu essa boa colocação aí para o nosso estado. Foi bem interessante. Bom, a gente conversa agora com o Olívio Ribeiro, que pratica Jiu-Jitsu e também o CrossFit. Poder unir um treinamento como esse à prática do Jiu-Jitsu, acredito que seja um casamento perfeito. Sim, é um casamento perfeito. É como se juntasse o útil com o agradável, né? Depois que eu entrei no CrossFit, juntei com o Jiu-Jitsu, ficou uma combinação perfeita mesmo. Meu rendimento, condicionamento físico, tudo melhorou bastante. Quanto tempo você já pratica? Já está com mais ou menos 5 a 6 meses. Já faço preparação aqui mesmo para os meus campeonatos de Jiu-Jitsu, quando eu vou disputar fora e tudo. E a gente já vê que o rendimento já muda 100%. Como é que é a sua rotina de treinamento? Você pratica quantas vezes? É por semana, é por dia? É por semana eu faço 3 vezes na semana o CrossFit, que eu já treino bastante Jiu-Jitsu para não ficar tão desgastante. Porque o CrossFit já é um nível muito alto. E o rendimento fica o dobro do que era antes. Bacana. Recentemente o Liv participou do Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu e poder ter um treinamento como esse, unido ao Jiu-Jitsu, que você já pratica há quanto tempo? O Jiu-Jitsu eu já pratico há 8 anos. Aí, como você falou, recentemente eu participei do Campeonato Europeu. Minha parte física eu só treinei aqui no CrossFit e deu para sentir, ainda mais por causa do clima lá, eu não senti nem um pouco dores muscular, nem fadigação, nem nada. Facilita muito, né? Facilita demais, meu rendimento dobrou demais graças ao CrossFit. Olha, o Daniel é um grande exemplo dos benefícios proporcionados pelo CrossFit. Ele, na verdade, já pratica há 6 meses, conseguiu emagrecer 14 quilos. Quer dizer, é uma mudança bem brusca, né? É verdade, como você falou, foram 14 quilos, né? Além disso, eu percebo bastante que além de ter perdido esse peso, eu tenho notado que eu tenho um estado mais disposto, a flexibilidade aumentou bastante, o equilíbrio melhora bastante, são algumas coisas que o CrossFit melhora na gente. Então, 6 meses já que você soma de treinamento? 6 meses. Eu descobri o CrossFit aqui em Teresina, eu sou de Fortaleza, eu estou aqui em Teresina há um ano, vim a trabalho. Descobri aqui e hoje eu digo para todo mundo que o CrossFit é o meu melhor amigo em Teresina. E você pratica o quê? Quantas vezes por semana? Eu faço todo dia, de segunda a sexta-feira e às vezes no fim de semana também. Geralmente o treino dura o quê? Uma hora, mais ou menos? O treino dura uma hora. Ele é feito de 15 minutos de um aquecimento, mais 15 minutos no qual você treina uma técnica que envolve um pouco de força, você tenta melhorar um pouco a técnica dos exercícios. E o treino do dia mesmo, que é o WOD, que é o Workout of the Day, dura somente 20 minutos, 15 a 20 minutos. É fácil praticar o CrossFit? É, é assim. Para quem está chegando agora, existem várias adaptações. Então, para quem nunca fez nenhuma atividade física, até para quem já está avançado, o CrossFit vai ser um desafio todo dia. Você não pode perder no próximo bloco, a exposição da artista plástica Gina Castelo Branco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho